Olá, queridos amigos, o nosso estudo continua, Provérbios capítulo 3, que bom que você dedica tempo de manhã para ouvir a voz de Deus. Podemos viver uma vida de satisfação neste mundo? O que nos dá satisfação? Ter uma carreira profissional, ter um bom emprego, acumular muito dinheiro. O capítulo 3 de Provérbios parte de uma premissa clara, a sabedoria é necessária em nossa vida para viver plenamente. Isso é claramente percebido ao longo do capítulo, mas o que significa a sabedoria na vida humana? Provérbios, o capítulo 1, versículo 7, já deixou claro. O princípio da sabedoria é o quê? É o temor de Jeová. Esse é o fundamento de toda boa vida. Salomão inicia o capítulo 3 convidando a guardar a lei de Jeová, versículos 1 a 4, sob uma promessa condicional. Se guardares a lei de Deus, achareis graça aos olhos de Deus e dos homens. Nos versículos seguintes, 5 a 8, ele mostra recomendações precisas a ter em mente em nossa vida, que poderíamos resumir nesta frase. Não tente obter sabedoria em si mesmo, mas confie no Senhor de todo o coração. Os conselhos oferecidos na parte central podem ser resumidos em dois blocos. O primeiro, amar o Senhor com todo o seu ser, versículos 21 a 26, e dois, amar o próximo, versículos 27 a 34. Isso lembra alguém? Claro, Jesus. Jesus resume a lei nessas duas frases em Mateus 22. Entender isso é importante, primeiro porque para viver uma vida plena é preciso ter sabedoria, e a sabedoria não vem do homem, e sim de Deus, do temor a Deus. Em segundo lugar, para viver uma vida plena, devemos respeitar o próximo e amá-lo genuinamente, assim como Jesus ensinou e amou-o. Podemos relacionar essas duas últimas premissas? Claro que sim. O temor de Jeová se reflete quando amamos a Deus e obedecemos a Ele, uma obediência regida pelo amor e gratidão àquele que nos deu tudo. Às vezes, é difícil entender o conselho de Deus para viver uma vida plena. As coisas que obtemos não parecem nos dar plena satisfação. Deus é muito claro com o problema humano. Você não deve confiar em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus. Por que procuramos nos lugares errados? Por que seguimos caminhos que não levam a Deus? Sabe por quê? Porque não aprendemos a viver com a sabedoria do céu. O último versículo deste capítulo apresenta uma declaração muito importante. Os sábios herdarão honra, mas os insensatos, os tolos, vergonha, diz o verso 35. De que lado você estará? Deus faz o convite para viver com a sua sabedoria. Amar a Deus é o próximo. São elementos que nos ajudarão a viver uma vida plena. Amigo, você não deve ficar procurando cisternas que não tenham água da vida. Busque o Senhor hoje e Ele ensinará você a viver uma vida significativa. Ótimo dia para você e sua família.